E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou o Produceiro da Tuma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Certamente você deve ter visto aí o último vídeo que foi lançado na Tuma do Quadriciclo, a trilha, na capital da trilha. Estávamos passando aqui nesses alagados, do jeito que eu estou passando aqui agora, e três quadriciclos beberam água, meu amigo. Três quadriciclos beberam água. Então o vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como passar em alagados. Na verdade nós temos aí uma grande referência em alagados e a Tuma do Amazon Quadriclube. Um grande abraço aí ao meu amigo Leandro. Então é ninja dos ninjas aí em passar em alagado. Eu andei conversando com ele aí e certamente ele me deu muitas dicas boas. Então está aqui ó, a gente sofrendo para passar num riozinho muito simples, porém muito fundo. Muito fundo, estava muito fundo. Então o que é que você tem que fazer para passar em alagados? Certamente você precisa logo de cara de um snorkel. Então snorkel é essencial. Quem não tem snorkel certamente corre o sério risco de entrar água no motor. Então está aí ó. A gente, esse quadriciclo especificamente aqui agora, entrou água no motor. O quadriciclo do meu amigo Paulinho. E a gente teve que no meio da trilha tirar esse óleo, mostrar para vocês, falar mais na sequência. Então como é que você tem que passar em alagado? Senta no fundo do quadriciclo. A gente tem vários exemplos nesse último vídeo aí. As pessoas sentando no fundo do quadriciclo, praticamente na grade do quadriciclo, lá atrás. E levanta a cara do bichão. Por que levanta a cara? Porque a entrada de ar do quadriciclo está embaixo do banco. Então se a água bate em cima do banco, ele vai sugar a água e certamente vai dar calço hidráulico. Eu também vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Então está aqui ó, o vídeo rolando e vocês têm um pouco da noção do que está acontecendo. Olha aqui ó, esse quadriciclo aqui a gente levantou a traseira. Estava um pouco também errado, na verdade deveria levantar a dianteira. Mas como não tinha ninguém em cima dele, a gente conseguiu passar porque ele não sepou na água. Beleza? Então, senta no fundo do quadriciclo, a dianteira do quadriciclo vai subir e consequentemente o motor não vai puxar a água. E se puxar a água, a primeira coisa que você tem que fazer é literalmente desligar o quadriciclo e não tentar ligá-lo novamente até sair da água. Ok? Então, desligou o quadriciclo, tirou o quadriciclo da água. Nesse momento, o que aconteceu? Entrou água aí na câmara de combustão e deu o famoso calço hidráulico. A câmara de combustão, ele comprime o ar com o combustível que entra, gera explosão e dá potência ao motor. Uma vez que entra água nessa câmara de combustão, ele não vai comprimir o ar. Consequentemente, quando o pistão subir, ele vai dar o calço, que chama-se calço hidráulico, e aí é que empena a biela e sai a bagaceira toda dentro do motor. Você vai ter que refazer o motor. Então, o calço hidráulico nada mais é do que água dentro da câmara de combustão. Quando o pistão sobe para comprimir o ar, na verdade tem água e essa água não se comprime. Consequentemente, quebra tudo porque a pressão é muito grande dentro do motor. Então, não liguem, não façam isso. Pegue um recipiente no meio da trilha. É importante que você pegue esse recipiente para não colocar o óleo no meio ambiente. Então, você pega o óleo, tira do motor, o óleo vai estar esbranquiçado. Por quê? Porque ele misturou água com óleo, ele vai estar esbranquiçado. Você tira ele no recipiente, coloca um óleo novo, não é isso? Depois que você coloca o óleo novo, aí sim você tira a vela de ignição, deixa o orifício aberto e dá partida no quadriciclo. Quando você dá partida no quadriciclo, o pistão empurra a água que está na câmara de combustão para fora do motor pela vela. Depois que saiu toda a água, você volta a colocar a vela, enxuga a vela direitinho, volta a colocar a vela e aí sim você dá partida no quadriciclo. Você termina a trilha, é recomendado que ao terminar a trilha, você troque mais duas vezes o óleo no quadriciclo. Você troca o óleo, coloca filtro novamente, funciona o quadriciclo por cinco minutos, depois você arreia novamente todo o óleo e faz uma nova substituição por um óleo novo e filtro novo. Aqui no canal, no cardzinho aqui em cima, tem mostrando como trocar o óleo e também qual a quantidade de óleo que você deve colocar no quadriciclo. Então, entrou água no motor, resumindo, entrou água no motor, você desliga o quadriciclo, é a primeira coisa, depois arreia o óleo, coloca um óleo novo, tira a vela e liga a ignição para que a água saia toda pelo orifício da vela, coloca a vela novamente, funciona o motor e vai direto para uma oficina mecânica para poder colocar novamente mais duas vezes o óleo para assim limpar todo o motor. Beleza? Então está aí, vocês viram, enquanto eu estava falando aqui, vários vídeos do pessoal passando nas lamas, aqui no alagado. Então, fica a dica, mais uma vez, só entrem em alagados profundos com snorkel, é importantíssimo que você entre com o snorkel e levante sempre à frente do quadriciclo e também não deixe o quadriciclo morrer, porque se ele morrer, por mais que ele esteja em pé, o escape vai sugar através do vácuo a água para dentro do motor. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço e até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!